Fala galera, esperto no meu canal DJ Zane trazendo mais um vídeo aqui para vocês e vamos de Blue Spapers Bom, e para mixar com o Plus Tape nós vamos agora jogar a música do Iansu Então aqui para mixar a música do Iansu nós vamos apenas utilizar três compassos, ok? Então vai ser assim, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vamos cortar aqui, beleza? Então quando entrar esse teclado aqui, nós vamos cortar a música, beleza? Então prestem atenção no ponto lá onde nós vamos começar a mixagem, que vai ser dentro do break, é claro, né? Três compassos dá para jogar dentro do break tranquilo Então aqui na contagem regressiva já está ali em 2,50, beleza? Quando ela parar de falar, vai ter dois compassos para nós iniciar a mixagem aqui, beleza? Vamos lá! Um, dois, três, quatro, cinco, seis Agora nós vamos ter que jogar no próximo, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Vamos ter que cortar agora Pronto! Já foi! Agora vamos fazer o seguinte E se nós tivéssemos deixado mais um compasso, será que ia ficar bacana, hein? Vamos lá, vamos ver, vamos fazer aqui, né? TAM! Voltei aqui Vamos ao ver Vamos ao ver É a chance de dançar Vamos lá! Vamos lá! Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Mostrei as duas formas de poder mixar essa música, beleza? Eu ainda prefiro de três, mas vai haver pessoas que vão preferir de quatro. E aí quem manda é vocês, ok? Afinal de contas, a gente não pode mandar no gosto dos outros, né? Então, uns vão preferir a primeira, outros vão preferir a segunda mixagem. Então, deixo a cargo de vocês, beleza? Mas o importante que eu mostrei aqui é que a contagem, né? Você trabalha ela de forma que sua mixagem se torne ainda mais perfeita, ok? Então, DJ Elzini, fica por aqui. Fui! Vamos curtir a música de Anso! Tchau! 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 Tchau!